Repórter Fraternidade Ele que é professor universitário, é doutorando em Educação e Ciências Sociais pela Unicamp É também expositor e divulgador da doutrina espírita há mais de 20 anos Ele lá na cidade de Tuitab está ligado ao Centro Espírita Ceareiros de Jesus Além disso, o nosso querido amigo é autor de três obras espíritas Sendo um romance, Promessa de Jesus, um infantil, A Reencarnação de João E um biográfico, o professor Paulo dos Santos Mas não é só isso não, ele também é um fantástico divulgador desse grande missionário Trabalhador espírita que é o Jerônimo Mendonça Inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho de um trabalho inédito que ele está à frente coordenando Seja bem-vindo meu amigo Bom dia, bom dia Rubens, bom dia amigos da Web Rádio Fraternidade Todos os amigos aí do Brasil e do mundo, onde chegam essas ondas É verdade, acho que agora a gente tem que falar é para o mundo, viu Nicola? É, agora é o mundo todo, todos os continentes, né? Ouvindo a Web Rádio, isso é uma grande bênção, uma grande maravilha, né? Do nosso século Me fala uma coisa, você é espírita há cerca de 20 anos Como é que a doutrina espírita chegou para você, Nicola? Bom, eu conheci a doutrina espírita antes ainda Mais ou menos, eu deveria ter de 15 para 16 anos Eu apresentava sintomas de mediunidade desde os 13 Só que na minha casa, como ninguém tinha religião, ninguém era espírita As pessoas não sabiam, né? Não entendiam o que era Então foram aí uns 2, 3 anos de busca na minha adolescência Para entender aqueles fenômenos Até que eu descobri a bênção do Espiritismo, né? Que descontinuou todos os véus, que explicou Eu compreendi o que é a reencarnação, né? Compreendi sobre a imortalidade da alma E tive a bênção maior de conhecer, nesse momento, nosso querido Jerônimo Mendonça Aqui na cidade que eu estava Ah, então você teve, até eu ia te perguntar Então você teve um contato, então, com o querido Jerônimo Como é que foi isso? Conta para nós Eu conheci o Jerônimo, numa tarde eu fui com uma amiga Que resolveu ir visitá-lo, né? Em sua residência Nós da escola, de manhã, e fomos até a casa do Jerônimo E eu passando por esses problemas de ordem mediúnica Sem saber o que era aquilo Então eu desabafei com ele, naquele momento, conversei E ele me explicou que era mediunidade Que eu necessitava estudar muito a doutrina espírita Trabalhar na assistência fraterna E a partir daquele dia, nunca mais o Jerônimo saiu da minha vida Eu comecei a frequentar o Centro Espírita Searejo de Jesus Que foi construído por ele, nem mantido E todos os dias, à tarde, eu ia para a casa dele Conversar, receber orientação, ajudar, né? E até hoje, ele de lá e eu de cá Na verdade, Jerônimo é um exemplo de vida para a gente Porque muitas vezes nós nos deparamos com algumas situações De dificuldade Seja no dia a dia Seja na tarefa abraçada Na doutrina espírita E a gente vê o Jerônimo trabalhando, né? Deitado na cama E sem parar de trabalhar Então acaba sendo uma inspiração para a gente, né, Nicola? Era isso O Jerônimo, às tardes Com o Jerônimo, eram muito agradáveis E de muito aprendizado Porque ele ficava na cama Era tetraplégico Era cego, né? Possuía problemas de ordem cardíaca e circulatória muito graves Mas ele trabalhava o dia inteiro Na casa dele, era o tempo inteiro Ele conversando com as pessoas Pedindo doações Distribuindo mantimentos Alegrando a vida das crianças de rua Ele pedia carrinho de picolé De sorvete Algodão doce E as crianças ficavam na porta Aguardando, sabe? Quando chegavam Sim Então isso era todo dia Com relação aos livros As obras que você trabalhou Essas três obras Elas são mediúnicas? Elas são inspiradas? Como é que é? Bom, essas obras A primeira foi um livro que eu escrevi Que é fruto de uma pesquisa É sobre o professor Paulo dos Santos Que foi também um grande espírita E ele esteve aqui em Ituiutaba E trabalhou nos anos 50, 60 Numa escola espírita Que foi o Educandar Ituiutabano Então essa obra é uma biografia Então foi eu mesmo que fiz a pesquisa Mas os outros dois são de ordem mediúnica O romance Promessa de Jesus é psicografado E o livro infantil também A reencarnação de João Me fala uma coisa Já vamos adentrar então Atualmente você está fazendo um trabalho De divulgação de um livro inédito Do Jerônimo Deixado por ele, né? Como é que é esse livro? O que é que ele traz? O livro chama-se De Mãos Dadas com Jesus Ele foi escrito em 1979 E a história dele é muito peculiar O Jerônimo com um amigo Davi Pales Júnior Aqui em Ituiutaba Eles conversavam muito, né? O Davizinho ajudava nos plantões noturnos Cuidando do Jerônimo E eles conversando sobre espiritismo O Davi Pales era poeta É poeta, né? Que ele ainda está reencarnado E resolveram então Cada dia eles pegariam um tema E o Davi iria para a casa dele E o Jerônimo em casa Eles iam escrever Sobre aquele mesmo tema Um em poesia e um em prosa E assim eles foram colecionando, né? Eles brincavam Eles falavam Hoje nós vamos escrever sobre ser mãe O Davi ia para casa Fazer uma poesia de cunha espírita E o Jerônimo escrevia uma mensagem em prosa E quando eles viram Eles já tinham material suficiente Para que aquilo se tornasse um livro, né? Só que na época Que não tinha muitos recursos O Jerônimo fez uma impressão Até quem fez essa impressão Foi o John Mara Da cidade de Uberlândia Que trabalhava com o Jerônimo Na época O Jerônimo tinha uma gráfica E aí fez uma impressão Com poucos exemplares Assim que o Jerônimo Presenteou alguns amigos E esse material riquíssimo Ficou guardado inédito, né? E agora nós fizemos a edição Junto com a outra grande amiga nossa A Nima Imaculada Espigolon Que está lá na cidade de Campinas Muita amiga também do Davizinho E do Jerônimo E nós também esse ano Fazendo essa divulgação Fazendo lançamentos Levando, né? Nas cidades onde nós podemos passar Você é expositor espírita também O pessoal está nos ouvindo Está nos acompanhando O pessoal quiser entrar em contato Para convidar, por exemplo, você Para poder fazer uma palestra Como é que faz, Nicola? Ué, pode ser por e-mail Por telefonema Porque nós vamos fazendo as palestras Os estudos E levamos as obras do Jerônimo Para serem divulgadas Porque elas não estão Nas editoras Nas livrarias Elas foram editadas Assim, a cunho particular E elas fazem parte Do pouso do amanhecer Que é a creche Que o Jerônimo construiu E que a renda Que ajuda a manter Também vem desses livros É isso A venda dos livros Ajuda a manter a creche E o centro E nós, geralmente O contato, né Por e-mail É Nicola Fratari Com dois T's, né Nicola Fratari Com dois T's Arroba Yahoo.com.br Ou por telefone também, né O DDD 34 É 98414 2991 Repórter Fraternidade Bom, ouvintes Da Web Rádio Fraternidade A gente está de volta Aqui no Repórter Fraternidade Agora Dando sequência Ao nosso bate-papo Com o expositor Nicola José Fratari Neto De Ituiutaba E a gente está falando Sobre o trabalho Que ele desenvolve De divulgação espírita Nicola, a gente falou No programa passado Na edição passada Sobre Jerônimo Mendonça Mas a gente falou Rapidamente Eu sei que você tem palestras Em que você aborda O nosso irmão Jerônimo Mendonça Eu queria aproveitar Esse espaço Para que em rápidas palavras Você pudesse Falar um pouquinho Do Jerônimo Mendonça Porque às vezes Tem gente que não conhece O nosso irmão Até para que Possam ser motivados A pesquisar um pouco mais Sobre esse ícone De divulgação espírita Que a gente tem Claro Com todo prazer O Jerônimo Ele foi um espírita Um grande trabalhador Da doutrina espírita Muito amigo Do nosso querido Francisco Cândido Xavier E o Jerônimo Só que pelo contrário O Jerônimo Foi apelidado Gigante deitado Do espiritismo Porque ele trabalhava Ele viajava o Brasil todo Fazendo palestras espíritas Confortando as pessoas Fazendo campanhas E ele construiu Dois centros espíritas Parece engraçado Falar mesmo Deitado numa cama Ele construiu Dois centros espíritas Construiu uma creche Que é o Lar Espírita Poço do Amanhecer Que abriga até hoje Mais de 200 crianças É autor de várias Obras espíritas Com mensagens Romances E o Jerônimo Ele trabalhava 24 horas por dia Consolando Confortando E auxiliando Os necessitados Te vê na cabeça Alguma passagem Assim Uma história Às vezes até Engraçada Do Jerônimo Que você pudesse Compartilhar aqui com a gente Nossa Tem muitas histórias O Jerônimo Ele tinha um poder Ele tinha uma intuição Muito grande Então antes Das pessoas Falarem qualquer coisa Ele já falava O problema da pessoa Com a resposta Sabe Ele era muito intuído Muitas pessoas Chegavam perto Do Jerônimo Ele já chamava A pessoa pelo nome Antes da pessoa Se apresentar Mas tem uma história Muito engraçada Certa vez Bateram palma Na porta da casa Do amigo Jerônimo E ele ficava Na cama A mãe dele Foi atender Era um senhor Um idoso Vendendo farinha Na época Anos 60 Anos 70 Era muito comum Nas cidades aqui Do interior As pessoas Faziam farinha De mandioca Aqui em casa Colocava naquele saco De 60 quilos E saia Nas casas Vendendo E a pessoa Ia lá E comprava Um litro Que a gente chamava E aí A mãe do Jerônimo Veio E voltou O Jerônimo Perguntou O que era na porta A mãe disse Não, o Jerônimo Era só um homem Vendendo farinha Mas nós já temos Aqui em casa Eu não comprei não Aí o Jerônimo Falou assim Mãe Corre lá Chama o homem De volta E compra A farinha dele A dona Antônia Ainda replicou Falou Mas pra que Esse a gente já tem Ele falou Vai lá mãe Compra a farinha E a dona Antônia Foi lá de fora Chamou o homem E falou Jerônimo Então eu vou comprar Um litro O Jerônimo Falou Não mãe Compra o saco inteiro Aí a dona Antônia Falou Meu filho Mas você Que isso né Como que eu vou comprar Um saco De 60 quilos De farinha Não tem importância A gente distribui Para os parentes Distribui para os vizinhos Corre lá E compra tudo E a mãe do Jerônimo Assim fez Sem saber Nervosa Com aquela atitude Do filho Foi lá Comprou o saco De farinha Todinho E aí o homem Começou a chorar Naquele momento Quando ela falou Porque ele disse Que naquele dia Ele tinha acordado E ele tinha que vender Aquele saco todo Para comprar O medicamento Da esposa Que estava na cama Muito enferma Passando mal E ele não tinha dinheiro Então ele só ia Comprar o remédio Para a esposa Quando ele terminasse De vender Aquele saco De farinha E naquela casa Foi a primeira Que ele bateu Ele já tinha conseguido Vender tudo Então assim Essa história Do Jerônimo É bem típica Do que ele fazia Da ajuda Da ajuda Que ele prestava Realmente É muito interessante O Nicola A gente tem vivenciado Ultimamente Muitos desafios Parece que a gente Está tendo aquela Separação do joio Do trigo Qual que é a nossa postura Diante de tudo isso Que a gente tem vivenciado Por exemplo A violência A corrupção Tanta coisa O que a gente pode A sua experiência De convivência Com o próprio Com o próprio Jerônimo Essa experiência De vida Como espírita Queria que você Falasse alguma coisa Para os nossos ouvintes Olha Realmente Eu acho que você Já fez aí Uma bela assertiva Está vendo A divisão Do trigo E do joio Como nosso querido Chico Xavier Falou tanto A respeito disso Que cada dia Que passasse A separação Seria maior O mal Fica muito evidente Mas as ações Do bem também E a doutrina espírita Ela é rica Farta em exemplos Em mensagens A respeito Da nossa postura Na atualidade Primeiro que deve ser A da caridade Em todos os momentos O espírita Tem o dever De ser caridoso De não julgar Principalmente O não julgamento Acho que ele é fundamental Para a nossa prática No cotidiano Nos cabe uma postura De respeito profundo Até por aqueles Que erram Porque nos cabe A oração O amor Nos desvelarmos Em função Dessas pessoas Que estão passando Por tantos sofrimentos No dia de hoje Nós temos que ter Essa postura Do silêncio Muitas vezes Na intimidade Estarmos em oração Pelas pessoas Que estão em erro Porque nós não sabemos Quando é que o erro O sofrimento Vai bater na nossa porta Com os nossos familiares Conosco mesmo Que ainda somos Tão frágeis Talvez hoje A gente aponte Uma coisa errada Até em alguém Que está distante Um político Um artista De televisão E nós não sabemos Que talvez amanhã Aquilo vai acontecer Na nossa casa É fugir Principalmente fugir Desse discurso Do ódio Que nós vemos hoje Tão entranhado Nas mídias Televisão Então a postura Do espírita Hoje realmente É a de vivenciar O evangelho Do Cristo Em todos os sentidos Eu acredito Que seja por aí Nós estamos falando Com o nosso querido amigo Nicola José Fratari Neto Ô Nicola Alguma coisa Que eu não te perguntei Que você gostaria De colocar Para os nossos ouvintes Fica à vontade O microfone Da Web Rádio Fraternidade Está aberto Para você Olha É com muito Agradecimento No coração Que nós conversamos Com vocês agora Com muita felicidade Que eu acompanho Esse trabalho maravilhoso Da Web Rádio Palestras Assim De altíssimo nível Doutrinário Diárias E o que nós gostaríamos De falar É mesmo A divulgação Do nosso amigo Jerônimo Os seus livros Que estão circulando As mensagens A gente vê Que o amigo Jerônimo Se comunica Em várias partes Do Brasil Hoje Ajudando os trabalhadores Preocupado Com o movimento espírita Então É uma recordação Uma lembrança E um exemplo De fé Para a nossa prática E agradecer muito Viu Rubens É agradecer você A Web Rádio Todos os amigos Aí Ok Nicola Obrigado Obrigado Pela sua participação Com a gente Vamos repetir aqui Você que está ouvindo a gente Se quiser Entrar em contato Com o Nicola Como é que faz mesmo? Pode ser pelo e-mail Nicola Fratari Com dois T's O Fratari Arroba E arru .com .br Então Nicola Fratari Arroba E arru .com .br E também Pelo telefone DDD 34 9 984 14 29 91 E nós estamos Divulgando Com estudos Com palestras E levando as obras Do nosso querido amigo Jerônimo Mendonça A gente vai chegando ao final Desse bate-papo Com o nosso querido Nicola Fratari E tenho certeza Que a gente aprendeu Bastante Nicola Que é um estudioso Das obras E da vida Do Jerônimo Mendonça Conviveu com ele E fica aí a dica Se você quiser Levar o Nicola Para falar na tua Casa Espírita Entre em contato Com a gente Olha Vou dizer para vocês É muito bom É um expositor Muito bacana E fala com propriedade Nesse assunto Tá certo? Chegamos ao final Então desta edição Do Boletim Fraternidade Para você Muita paz E até a nossa próxima edição Tchau, tchau Repórter Fraternidade